Banda, mas não é com o bicho besta, hein? Vai. Pessoal, vou ensaiar aqui uns modões dos quais eu gosto muito e que me trazem muitas lembranças lindas. Vamos, banda? Telefone mudo, take um. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dama da noite que estava comigo Também foi embora Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banho As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Venho Vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto o voo no guarda-roupas e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Sim 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 Legenda Adriana Zanotto